Em sessão ordinária na Câmara dos Vereadores, oito projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Um deles instaurou na cidade de Matão a Semana Municipal de Prevenção do AVC, que contará com palestras de profissionais junto à comunidade, além de uma caminhada final contra o sedentarismo. Foi aprovado na casa um projeto de lei que cria a campanha educativa esta vaga não é sua nem por um minuto, que diz respeito às vagas de estacionamento para pessoas com necessidades especiais e idosas. Também foi aprovado na casa projeto que autoriza o município a criar um programa de distribuição de preservativos femininos. Foi incluído no calendário oficial da cidade, após votação unânime dos vereadores, o festival Matão Roque. O evento será realizado anualmente entre os meses de julho e agosto.